prêmios que a gente conseguiu entregar os os quatro prêmios, né? E eu por padaria de cada região, a gente teve padarias de São Caetano, teve padaria de de Mauá, teve padaria de São Bernardo e Santandré. Ah, é? É. Prêmio pra quatro cidades? Eu não tinha prestado atenção nisso, mas foi, mas foi. Um município acabou ganhando, desses quatro municípios acabou ganhando o prêmio. Olha. Foi muito bom. Tá, mas pra quem não assistiu, o que que foi sorteado? Só pra audiência votativa. Foi uma, o primeiro prêmio foi uma Cangu Zero, né? Que foi uma padaria de Mauá. O prêmio principal era o prêmio principal. Aí teve uma moto elétrica que foi pra uma padaria de de São Bernardo. Não. Não. Santo André, perdão, de Santo André. E depois teve duas televisões. Ah, tá. Uma pra São Caetano. E aí uma pra São Caetano. É, São Caetano também ganhou. E São Bernardo. E São Bernardo. Uma nova Brasília, né? Não, só foi a Vila das Vitórias ganhou a moto. Ah, não acredito. É, não? Olha aí, hein? Ninguém reclamou, não, né? Não, não. Não, mas assim, eu acho que mais importante ainda é que todos eram sócios. Ah, então. Todas as padarias que ganhavam os prêmios são sócios. Inclusive, a lista de carro, tem até uma história bastante legal, porque é um casal, né? Ele é um ex-padeiro de uma padaria de Mauá mesmo. Ele saiu da padaria, fez a sua padaria, montou a sua padaria, veio até o sindicato pra se associar. e aí, e aí,